E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma sobremesa com apenas 4 ingredientes. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve no canal e manda essa receita pra um amigo. Então, vem comigo no detalhe. O primeiro passo dessa receita é a gente descascar as bananas e cortar em rodelas. Não precisa ser muito fino. Em seguida, colocamos a manteiga em uma panela antiaderente. Assim que cozinhou um pouquinho a banana, a gente já coloca o açúcar mascafo. E vai mexendo de vez em quando. Formou esse caramelo, a gente vem e entra com o conhaque. Neste momento, tome um pouco de cuidado e vamos fazer o processo de flambar, que é colocar o fogo. Feito isso, é só aguardar mais uns 2, 3 minutinhos e está pronto. Uma dica legal é servir com um sorvete de creme. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também segue a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. E acompanhe nossa página no Facebook. E fora isso, vem comigo. E aí E aí E aí E aí